What does the fox say? I don't know where I am I don't know where I am If I'm just like this If I'm just like this I can imagine if there were a lot of people That's right That's what happened with Bryce I knew that Bryce I knew that Bryce He didn't die He's still here No, he's still here He has a minute of pulldown Sério? Uhum, e o pulldown não diminui Enquanto você tá com o bicho invocado Que feio Ele só começa a contar depois, né? É, só quando ele morre E não tem como desativar ele Que feio Mas dá pra eu controlar ele Sério? Uhum, no meu caso é o aspas Olha só, ele vai andar até você Cadê? Você tá aqui Então, ele tá indo pra aí Tá vendo? Tá vendo? Ele controlou seu bichinho É... Ele não te obedeceu, viu? Não, eu matei ele pra aí Só que se algum bicho vier me bater Ele vai me proteger Cara, eu vou morrer Sai daqui Cacete, vou upar minha cura Cadê? Por aí Tá vendo? A minha cura não foi bem ainda Aí, droga Três segundos pro cooldown Não Não Não, não mata meu bicho Ai, droga Ah, a língua me pegou Vão morrer, vão morrer, vão morrer, vão morrer, vão morrer, vão morrer Não, não, não Sai dele Não, eu morri, morri, vou morrer Ah, f... Não Eu podia ter escapado Bastava eu usar o skill, cara Mas eu não usei Eu não vou nem pegar o tiro de controller Porque ele só pega no primeiro que acertar Vou... pegar... Não, não, bicho Tá... Ah, já começou a contar o cooldown? É, é, ele morreu sim Já é Eu sempre sou eu o primeiro a morrer Trocou de arma Isso parece uma... Bazutinha Ah, mas parece uma bazuquinha Que menino Ih, o cara me reviveu já Tá vendo? Eu não tenho... Aquela cura em área eu tenho que tá nível 12 Eu tô nível 11 ainda Sério? Mas o bom é que a cura é... É, falta somente... Falta quanto pra opar? Mostra? Não, só essa partida Ah, então tá beleza E aí, vai bichinho Vai bichinho Porra, deixa eu me focar nem não chwilha da puta Escroto Sai daqui, tem muito bicho em volta de mim Sai daqui Valeu Eu errei, todo mundo Cara, o bom é que a cura dela Tem um condal muito baixo É, eu já percebi isso É por isso que eu gostei mais dela. Ah! Me peguei. É, eu tava tentando fazer alguma coisa, mas não deu muito certo. Pronto, um capacitador já foi. Só falta isso. Aí errei ele e ele me acertou. Controle. Fácil. É porque eu vou ficar junto. Ah, também, quando fica junto, fica até complicado de você se orientar. Eu sei, eu não consigo me ver. Eu tô de ult, tá? Eu também. Caraca. Eita, porra. Olha o cara ali. Cara, essa skill de reduzir o cooldown é muito boa. Você tem uma skill de reduzir? Não, skill não. A arma. A minha arma me dá quase 15% de redução no cooldown. Ah, o bicho empacou ele. Ah! Nossa, eu não consegui usar a parada e o bicho me deu muito dano. Ah, filho, vou lutar nele. Se der pra... Já era. Eu morri. É, e eu já vou morrer. Olha aí pra mim. Ah, bicho, os bichos conseguiram me impedir que eu andasse. Só eu vivo? Sim. Tá, beleza. Aí. Ele me acertou de longe longe, pô. Que sacanagem é essa? Olha o nome do cara. Okane. Ainda vem um parada... É ok, eu mutei de Isis, né? É, eu mutei de Isis, né? É, eu mutei de Isis. Eu sei, ela é feia. A cara dela. Porra, ainda tá encovodada. Parece que ela levou choque. Ah, meu bicho. O que os caras estão escrevendo ali? Se nós perdemos o nosso gold, aí um suspiro. O problema é que, pô, eu tenho que vigiar meu bicho, porque ele não é muito forte. Você já viu a quantidade de zumbi que tem em volta de mim, cara? Não. Eu não vi você. O seu bichinho tá aqui. Sai de perto dele, vai que... Olha, eu upei meu bichinho pra ele ter mais vida. Olha o boi, esse boi chão! Ei! Não! Ih, ele não acerta o meu bichinho. Ih, não, ele acerta sim. Sai, eu fui fugindo. Pô, é, ele acerta sim. Nem em mim também não. Olha o bicho ali. Ah, o boi chão. Um já, só falta dois. Não morreu. Joga, junta no boi chão. Pô, já era. Você errou. É porque vocês não ficam parados, sabe? É, eu não sabia que você ia usar, pô. Ah, não tem problema. Ah, não tem problema. Não tem problema, não. Não troca. Qualquer coisa eu tô de ult. Uh! Ele tem da língua aqui, maluco. Marreu. Controla, LED. Falta 13 segundos. Não tem problema, não. Quer esse stun do Mutate Brice ser muito bom, cara? Eu sei. Ele fica seguro. É, eu tô errando. É muito apelão aquele stun, cara. Ele segura totalmente. Eu não consigo entender isso. Tipo, não tem bicho nenhum. Aí o povo fica correndo de um lado pro outro. Como é que eu vou curar? Os caras são noibes. É isso que eu tô falando. Não vai dar não, filho. Caraca! Ai! Caraca! Ih! Eu pulei por cima das caixinhas. Cadê vocês? Ah... Junta! Aí. Aí, eu tô aqui. Esse coisa no chão é teu? Não que eu saiba. Ô, ô, laranja é. É. Você sabia que se você tacar a granada ali, ele pega fogo? Não, não sabia. Sempre que você fizer isso, joga a granada ali. Ele pega fogo. Ai, eu tô pegando fogo. Eu tô... A língua me pegou aqui. Eu vou morrer. Consegui fugir. Porra, bicho. Fui. Cacete, mano. Ei, ei, ei. Sai daqui. Tu tá maluco. O bicho tá bugando. O cara vai morrer ali. O capacitador tá vindo em mim. Aí eu deixei pro cara. Os bichos bugaram aqui, ó. É só isso. Como assim? É só isso. Como assim? Não tem nada aqui, não, cara. Não? Ah, porque tá aparecendo um bicho aqui pra mim. Ah, tá com lag você. Aí, valeu. Quem é top kill nessa bosta? Não sou eu. Definitivamente não sou eu. Aí eu errei. Embora a Amber possa concorrer com a... Com a Armored Isis, cara. Porque o... É, o bichinho. Só tô curando meu bicho, filho. E aí? Meu bicho vai morrer. Sai daqui. Não. Cadê? Tem mais bicho? Antes tem. Consegui. Nossa, o bichinho vai morrer. Eu sei. Você também. Não, mas eu não tenho problema. O bichinho já morreu. E tem muito... Ah, morri. Morri. O da língua me pegou. O que é isso, cara? O da língua veio do nada, assim. É, teve um que veio em mim também. Esse aí, ó. Que tá atrás de tu. Me pegou. E através do negócio ainda. É. É muito zoado. Ah, pelo menos você sobreviveu, pô. É o quê? Você tem regeneração de vida alta? Não, é a minha ult. Você lutou? Aham. Eu tenho a mim mesmo. Ei, mais um time ali morreu. Obrigado, por mim só vai, galera. Só eu que morro nessa bosta. Caraca. Eu... Cara, eu só tô atrás de você. Quer dizer, só na sua frente. Te curei. Valeu. Tentei o nichinho aí. Fiz a granada nesse bagulho. Tentei. Caraca. Dá muito dano. Escolhei. Ei. Mil de dano. É, era. Não adiantou, cara. Mil de dano. Não, ele passa em cima do voo, amigo. Hã? Quem? Não, bicho. Ele é burro. Ele passa em cima do voo. É o computador que controla, cara. Esqueceu? Tudo que é o computador é burro. Ai, já era. Já era. Olha o dano da sajosa. Caraca. Tá com que lag, cara. Eu vi você teletransportando. Isso foi o que, saúde? Aham. Eu... Que lag, cara. Isso me dá uma raiva. Você tá capando aí. Aham. Não é até ainda. Dá um ato aquele burro dali. Pronto. Agora é só. Quase da hora. É, já já eu vou poder invocar meu bichinho também. Ele já passou por dentro de você. É, pois é, né? Bugs à parte. Passa isso. Ai, ai. Vai aí, bichinho. Quer matar consigo? Não, a vida do bicho abaixando. Tá indo rápido até. É só não pegar ninguém. Pegou o maluco ali. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ele usa rifle. Olha o tamanho do rifle do maluco. Ah, é o mesmo que eu usava. Eu tenho um controle de grupo bizarro. Quem? O... O mutate? Não, o... Eu. Ah. É, porque esse controle... Ele dura muito tempo, filho. Ei. Que isso? Quando ele sube alguém, ele regenera a vida? Quando ele mete a língua em alguém? Eu não sabia disso, não. É, ele tava com um pouquinho de vida. Aí, de repente, a vida dele começou a recuperar. Eu não vou ultar, não. Vou deixar morrer esse primeiro wave. Ah, eu já vou ultar. Minha ulti é pelo antes. Olha o dano que já causou. É a primeira vez que eu vou nesse baixo com esse personagem. Uhuuu! Ah! Controla, gente. O problema é que eu não tenho skin in area. Uhuuu! É isso que me deixa bolado com ela. Eu só gosto de skin in area, cara. Skin in area. Falei skin. Skin in area? Hehehehe. Sai de volta de mim. Eu não tenho mais. Tenho, tenho. Tenho essa aqui agora. Uhuuu! Caraca, cheio da galera aqui. Morra todo mundo. Eu tô focando os bichinhos, enquanto eu tenho que focar o boss, pô. E pior que eu não tenho arma de longe. Só tenho esses skills pra usar. Ah, já tá acabando aqui. Morre, morre, morre. Então... Esse skill é muito apelona, cara. Eu fujo dos bichos. Tá, cara. Chega perto pra eu... Eu tá em tudo. Tá, cadê tu? Valeu! Eu não tenho nada... Caraca, olha a bicharada que tá aqui. Eu fui... Você viu que eu fui no meio, né? Da bicharada. Eu não tenho nada o meu bichinho agora, porque eu vou ficar... Toma! Ele vai morrer. Hashtag chateado. Eu não tenho nada pra usar. Agora tem. Viu? Caraca, tem um boss ali? Tem um boss ali? Oh, cara. Ih, tem um boss ali. Ai, droga. Aqui tem veneno. Passei direto. Ah, droga. Eu errei a combinação. Ai, ele jogou veneno em mim. Ih! Morri. Falta 10 segundos pra lutar. Caraca, só eu que tô vivo? Eu tô ferrado. Morri. Não dava, cara. Eu errei dois bichos ali. Eu sei. Cara, mas o que eu tô vendo é que eles estão focando muito os minions. Olha só a vida do boss. É... Não, no início eu também fiquei focando, que eu esqueci. Não, mas eu faço isso porque, pô... Eu não tenho o que fazer aqui. Caralho. Que bosta de ataque é esse que eu nunca vi? Ele stunna também? Ele stunna e causa dano. Esse é diferente, cara. Não, eu sei. Eu fiz errado de novo o combo. Toda hora eu esqueço. Caraca, que besteira que eu fiz. Eu pulei lá. Não consigo chegar. Ei, ei, ei. Slow, 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 slow. Caraca. Praticamente não dá pra fugir. Eu vou morrer. Vou rocar o boss. Ai, droga. Eu vou morrer. Vou morrer pro veneno. Morrer. Eu tava cercado pro veneno. Cadê você? Tá todo mundo com pouca vida. Exato. Eu que tava alunos. Vocês tudo aí. Ai, meu Deus do céu. Será que vai prato? Acho que não, hein. Ai, ó. Cuidado. Esse é o tempo pra gente voltar aqui. É, menos quando tem um boss desse aí. Ih, caraca. Tá gastando aí. Isso é bom. Vai pro alentor. Cara, não fica. Já era. Ah, tá. Tava só assim. Todo mundo morreu junto. Não, eu morro depois. Eu sou ruim. Cara, essa ult é muito boa. Tem que ter redução de cooldown. Ih, não foge, cara. Essa minha skill que foge, cara. Tem cooldown alto. Então, guarda pro escape. Sai de perto. Sai de perto. Não tinha mais ninguém vindo. Eu tô com os looms. Aham, isso daí. Ah, não mostrou pra mim aqui. Não renderizou. Eu sei. Eu não sei por que. Mas comigo também volta e meia acontece isso. Ah, que zoado, pô. Quer saber, ó. Puta. Puta. Ihu. Não me acertou. Certo. Essa skill. Supo baixo. Ai. Tretas. Ah, não. Essa skill é sacanagem. Ah. E vai pra trás, vai pra trás. Consegui. Mas não mostrou de novo, cara. Não, também não renderiza pra mim, não. Mas agora foi pra tua? Aqui, não, aqui tá indo. É o PC que fica bugado mesmo. Vamos lá que eu tô tankando isso. Ah, agora parece que tá indo. Perfeito. Parou, meu bicho aqui. Essa ult dela, cara, é causado um... Caralho, meu de dentro. Como é isso? Ah, não. Não vou tentar ir lá, não. Cadê? Eu vou tentar me curar. Só de sacanagem. Não tem bicho nenhum por perto mesmo. Ah, ninguém me focando. Ah, minha vida, subimos. Tô vendo. Foi, foi, foi. Foco, boys. Tô focando. Cara, põe na arma de tiro. Ah, arma de tiro desse aqui é ruim zona. Não tá nem entonado, pra ter noção. Ah, ferrou. Não vou, não vou, não vou. Já era. Morri. Morri. Ah, cara, isso é muita sacanagem. É muito apelão. Vou morrer também. Mas eu já vou chegar o tanto, Toninho. Todo mundo morreu. Ah, eu tô de loot e... Meu bichinho acabou de morrer. Que bosta. Toba! Você é a melhoria. Ah, cara, quer saber? Eu vou aqui na mão mesmo, Toninho. Ah. Tá aqui. Ah, pronto. Faltar um só um tiquinho mesmo. Olha, prata. Que bom. Então, galera, é isso. Vocês viram o gameplay de hoje. Pra quem gostou, dê um like aí. Curte aí. Se inscreva no canal. Veja vídeos de outros jogos também. E é só. Valeu, até a próxima. Ainda aqui as recompensas. Pô, foi quase a caixinha de ouro. Ah, sacanagem. Valeu, galera. Até a próxima. Falou.